Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receita é bem popular, todo mundo adora, é o famoso brigadeirão, só que a minha receita é bem cremosa. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com os amigos. Então vamos para a receita? Para fazer o brigadeirão você vai precisar de uma colher de sopa de manteiga derretida sem sal ou margarina, três colheres de sopa de açúcar, 200 ml de leite, uma caixinha de creme de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, três ovos e uma xícara de chocolate em pó 50%. Se você não tiver pode usar o Nescau, só que vai ficar um pouco mais doce para quem preferir. Olha como é fácil, agora você vai precisar de apenas um liquidificador e colocar todos os ingredientes aqui. Os ovos, creme de leite, leite, o açúcar, a manteiga derretida sem sal, chocolate em pó 50% e o leite condensado. Vou tampar e deixar bater bastante por uns cinco minutinhos aí e já vou. O próximo passo é você pegar uma forma e essa daqui tem 20 centímetros de diâmetro, untei ela com margarina ou manteiga sem sal e agora é só despejar o líquido aqui. Pega um papel alumínio, o lado brilhoso para baixo e tanque bem tampadinho. Já tá bem tampadinho, vou arrumar uma forma mais funda. A que eu tinha era essa daqui. Eu já fervi um tanto de água. Coloco aqui dentro em banho-maria e vou colocar no forno. Meu forno tá a 180 graus por uma hora e vinte. Tirei do forno, deixei esfriar e agora eu vou colocar na geladeira por duas horas. E já venho mostrar para vocês. Já deixei as duas horas na geladeira, passei uma faquinha em volta, né, para certificar que vai soltar. Tá? Olhando aqui ele está bem soltinho. Então vou colocar nesse prato aqui e virar. Uau! Olha que lindo! Agora vamos finalizar. Vou finalizar com granulada, aquele tradicional, mas vocês podem utilizar aí o que vocês quiserem para colocar por cima. E está pronto o nosso brigadeirão. Tirei todos os excessos para ficar bonito no prato e apresentável. E agora eu vou cortar para vocês verem como que fica a textura. Chegou a parte boa. Vou aproximar aqui para vocês verem como que fica a textura. Vou aproximar aqui para vocês verem como que fica a textura. Então essa foi a receita de hoje, que está de dar água na boca, não ficam com vontade aí e façam aí. E se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, receitasda.isa. E quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha aí com os amigos. Tchau, tchau e até a próxima receita. Tchau, tchau e até a próxima receita.